Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita para o nosso Evangelho no Lar número 6. Bom, então o nosso Evangelho no Lar número 6 e se você está chegando aqui no canal agora, nós estamos utilizando esse livro aqui, deixa eu ver se dá para mostrar direitinho, que é o Evangelho segundo Espiritismo, né? Livro maravilhoso, nós estamos fazendo o estudo dele então aqui no nosso Evangelho no Lar, tá bom pessoal? Se você tem então esse livro, você pode pegar ele aí para você acompanhar aqui junto com a gente. Se você não tem, não tem problema, tá? Só acompanhar mesmo assim. Algumas pessoas me perguntaram após o nosso último Evangelho, falando que tem esse livro, mas com outra capa, então se pode usar ele, pode sim, tá bom? Então o Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, pessoal, peguem uma garrafa com água, tá bom? Porque os mensageiros do nosso Mestre Jesus vão fluidificar essa água para vocês, então após o Evangelho no Lar, terminou, vocês podem beber a água, tá? Pode ser mais de uma garrafa, pode pegar a garrafa grande, não tem problema, depois você pode colocar água na talha, pode dar para os bichinhos também, pode aguar as plantas, fazer suco, enfim. É um remédio do nosso Mestre Jesus, tá? Então pega essa água aí, terminou o Evangelho, vocês já podem beber a água. E eu queria pedir também para vocês para acompanharem o nosso Evangelho no Lar sem os fones de ouvido, tá? Para que os nossos irmãos espirituais também possam ouvir. Mas eu também recebi um comentário de uma pessoa dizendo que tem problema auditivo, então eu preciso usar o fone se tinha problema. Lógico que não, tá? Então nesse caso não tem problema nenhum. E se você quiser acompanhar os nossos outros Evangelhos, se vocês ainda não ouviram, o link está aqui na descrição, tá? É um link só que vai dar acesso a todos os outros Evangelhos. E esse link também vai estar no final desse nosso vídeo de hoje, em uma caixinha que vai aparecer por aqui. Então é só você clicar nela, você vai ter acesso a todos os outros Evangelhos. Então nós vamos dar início ao nosso culto de hoje. Hoje, sente-se em um lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus e sinta a presença dos mensageiros do nosso Mestre aí na sua casa. Pai, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavra, criador do cosmos, faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo seja um só em toda luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade aparente das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Posso ser o amor, ser o solo, onde crescem as nossas ações. Senhor Jesus, Mestre querido e amado, esteja nos lares de cada amigo e cada amiga durante o nosso Evangelho, esteja através dos seus mensageiros de luz, nos inspirando a sermos e os instrumentos da sua vontade, que se ache aberta a nossa humilde reunião, que é afim do bem e da caridade, e que assim seja. Bom pessoal, então, nós vamos fazer aqui a leitura do... vamos continuar no capítulo 2, tá bom? É... capítulo 2, o título dele é... o meu reino não é deste mundo, então a gente já estudou a vida futura, a realeza de Jesus, tá? O ponto de vista. Então hoje nós vamos terminar o capítulo 2, fazendo aqui o estudo das instruções dos Espíritos, tá pessoal, em relação a uma realeza terrestre, tá? Então vai ser a página 46 hoje, tá bom? Vamos encerrar então o nosso capítulo 2. Instruções dos Espíritos Minha realeza terrestre, nada, absolutamente nada, e como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava em entrar no reino dos céus, que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Ó, então eu compreendi a esterelidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarsas e dos espinhos, e não entre flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarram senão uma sobra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. É uma comunicação pequena, mas muito intensa, né, pessoal? Aqui a gente consegue perceber a essência das palavras do nosso mestre, quando ele dizia que o reino dele não era deste mundo. É interessante, eu estou imaginando que agora estou lembrando, como algumas pessoas costumam enxergar o nosso mestre como um justiceiro social. Vocês já repararam nisso? Mas Jesus, quando ele veio aqui à terra, ele poderia sim ter acabado com toda a fome, toda a guerra, todas as doenças, todas as injustiças. Mas veja, ele sempre disse que o meu reino não é deste mundo, porque o reino dele é na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Aqui a gente vem para que a gente possa passar por todas as experiências, provas e expiações, para que a gente possa evoluir moralmente, espiritualmente, intelectualmente também. Mas a nossa verdadeira vida é lá no plano espiritual, a nossa vida espiritual. E aí, muitas pessoas se perdem na ilusão do poder terreno, que na verdade é um poder ilusório, é um poder passageiro, é um poder que sempre vai passar de mão em mão, de acordo com aquele espírito que está reencarnado naquele momento. O que define a realeza terrestre são nuances materiais, interesses materiais. Muitas vezes esses interesses não são nobres, mas são esses interesses que vão criar, então, essa realeza terrestre e como ela vai ser passada de mãos em mãos. Mas a realeza de Jesus, ela é eterna, ela é a realeza real, aquela que é imutável, aquela que não passa de mãos em mãos, porque ela é uma realeza baseada no bem, baseada na verdade, e não como o poder terreno, que é sempre baseado, primeiro, na manutenção desse poder, depois do bem-estar de quem tem esse poder nas mãos. Muitas vezes em detrimento do bem-estar de toda a coletividade. Então, como as pessoas se perdem nesse poder ilusório, elas acham que quando desencarnarem, elas vão chegar no plano espiritual como reis, como rainhas. Mas lá no plano espiritual, ninguém vai perguntar o que você foi aqui na Terra. Não vai perguntar no sentido de que isso possa lhe dar alguma facilidade, vamos dizer assim, te abrir alguma porta. Não vai. A sua vida futura é determinada pela maneira como você conduz a sua reencarnação agora. Se você conduz a sua reencarnação pensando na sua desencarnação. Olha só. Pensando na sua volta ao plano espiritual. Se você é uma pessoa que pratica o bem, se você é uma pessoa que investe na sua reforma íntima, mudando e melhorando sempre os seus padrões de pensamentos, de palavras e de atitudes, então você está sempre em sintonia com os bons espíritos. Você repele os obsessores e atrai os bons espíritos. E na presença dos bons espíritos, você vai sempre sendo influenciado a buscar o conhecimento, a ter as boas práticas de convívio ali com aquelas pessoas que estão próximas de você. Você é sempre inspirado a praticar o bem, a ter bons pensamentos, palavras e atitudes. E é isso que importa quando você chegar lá no plano espiritual, no reino de Jesus, no reino do nosso mestre. É a pessoa que você foi aqui, não o título que você teve. Ah, quer dizer então que os títulos que a gente adquire são ruins? Não são ruins. Quando eles servem para que a gente adquira conhecimento naquela área e quando a gente usa esse conhecimento para o bem. Ah, esses títulos são importantes. Mas apenas por tê-los, apenas por vaidade, isso de nada vai adiantar quando a gente voltar ao plano espiritual. Então que a gente possa cuidar da nossa volta desde agora, sabendo como conduzir a nossa reencarnação, conduzi-la no caminho do bem. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo, dos nossos parentes e amigos, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos, do corpo ou da alma, pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade, que assim seja. Amém. Senhor Deus, Pai e Criador de amor, justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado, espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto, que se ache encerrada a nossa humilde reunião de amigos, que foi a fim do bem e da caridade e que assim seja. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui no nosso vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.